Oi amores, o que foi o palhaço malvado? Tudo bem? O que foi? Que isso? Nossa gente, foi com o palhaço malvado pra entender uma... O que aconteceu? Pra olhar aqui? O que que tá acontecendo? Cadê o palhaço bonzinho? Palhaço bonzinho, ó! Cadê ele? O que que tá acontecendo? Gente, calma, o que que tá acontecendo? Você tá nervoso! Calma, calma gente, pera aí, pera aí, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Bom gente, eu não tô entendendo nada. Nem eu também. O palhaço malvado tá muito nervoso aqui em casa, não tô sabendo onde que o palhaço bonzinho tá. Comecei a gravar com o meu celular aqui, porque o palhaço malvado falou que tem alguma coisa pra mostrar pra gente que tá aqui no tablet da Pérola. Ele e o palhaço bonzinho aprenderam a mexer no tablet da Pérola, ficam jogando joguinho, acho que ele tá, acho que ele fez alguma coisa errada, tá querendo me dizer... Mas parece que ele tá nervoso. Tá parecendo que ele tá nervoso, mas tô achando que ele fez alguma coisa errada, baixou algum jogo que não pode. Será? Vamos ver, o que que você quer me mostrar? Ele não sabe... Cadê o palhaço bonzinho? Mãe, ele não vai abaixar o juco, porque só meu dedo funciona, o dedo dele não funciona. Mas ele tem a senha, ele sabe a senha. Falta. Gente, é o palhaço bonzinho. Gente, o que que tá acontecendo? O que que o palhaço bonzinho quer me falar? Palhaço malvado, o que que tá acontecendo? Gente, vamos assistir, vai, vamos assistir. Olá, Perú, eu sou o palhaço bonzinho, eu tenho que te contar que eu vou ter que fazer um negócio muito perigoso. Desculpe, mas eu vou ter que pegar o seu quadriciclo e vou ter que fugir para o que tá abandonado, porque eu preciso salvar uma pessoa. Cadê o palhaço? Cadê o palhaço? Vamos lá. Eu não acredito que o palhaço bonzinho fugiu de casa, gente. Pérola. Gente, eu não acredito que ele fugiu de casa. Gente, ele tá correndo risco. Palhaço malvado, por que você deixou ele fugir, palhaço malvado? Não sei. Ele foi embora. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, filha? E a gente não sabe, o único, o pior, a gente não sabe o que ele tá pensando e a gente não sabe onde ele foi. Ele foi pro hospital abandonado? Ele falou que ele foi pro hospital abandonado, filha. Tá tudo ali, meu Deus. Gente, o que nós vamos fazer? O pai não tá aqui pra ajudar a gente. O palhaço malvado tá desesperado. Ele disse que te... Calma, não, a gente vai. Eu vou levar. Não, ó, calma, calma, gente. Vamos se organizar. Calma, palhaço malvado. Você tá muito nervoso. Gente, o palhaço malvado tá muito nervoso. Vou dar uma água pra ele. Ele tá muito nervoso. Calma. Ó, é o seguinte. Eu vou organizar vocês aqui. Cadê o Johnny? O Johnny tá lá fora? Ah, tá. Que susto. Achei que ele tinha levado o Johnny. É o seguinte, ó. Eu vou dar uma água pro palhaço malvado. Vou organizar aqui a minha cabeça. Vou ver o que eu vou fazer. Porque o pai não tá aqui. Como que a gente vai lá sem o pai? É muito perigoso. Eu tenho que buscar um palhaço bonzinho. Eu não vou deixar ele lá. Não vai ter medo. Você tem coragem? Você tem coragem, Pérola? Alguns centímetros depois... Gente, a Pérola tá morrendo de medo também. Não, não vai. Não vai, não vai. Dois mil anos depois... Valeu. Olha lá. Se você tem coragem que ela chega por mim. Seria que o teu palhaço malvado numa temida éfera Пérola tá ia ser paulinha. Então, o pessoal que você tem coragem que ela chega. Não vou até agora. O pessoal que você tem coragem que eles vão me fazer. Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vai, vem, vem! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.